Um ano em Portugal, será que valeu a pena? Antes disso, queremos contar um pouco da nossa trajetória. Quando saí para o intercâmbio, em 2016, sabia que estava abrindo meu coração e minha mente para um novo mundo. Tinha o sonho de conhecer novas culturas, muitos países e novas sensações. Já eu sentia a necessidade de viver algo novo, diferente. Queria passar um tempo fora, viver novas experiências, mas voltar ao Brasil com um pensamento, de tarefa cumprida. Mas não foi muito bem isso que aconteceu. Uma vez que você faz uma longa viagem para algum lugar que tanto esperou, você percebe que tudo é possível, o céu é o limite. E depois disso, você cria asas e visualiza voos mais longos, dos quais você pode concretizá-los. Ao voltarmos para o Brasil, não passou muito tempo para já termos a estranha sensação. Nossa, aqui não é mais o meu lugar. Preciso de algo diferente, de novos desafios. Foi aí então que decidimos nos aventurar para Portugal. Mas dessa vez, sem passagem de volta. Apenas ir e só Deus sabe quando voltar. Chegamos ao Porto dia 29 de maio de 2018. E neste um ano, muita coisa aconteceu. Batalhamos muito para entrar no nosso mercado de trabalho. Teve muita risada, alegria, mas também momentos difíceis de desânimo. Tivemos muitas mudanças, não só externas, mas principalmente de pensamentos e entendimento. Recebemos a visita de alguém especial, que nos trouxe amor, esperança e força. Tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais desse país encantador. Apresentar um pouco da cultura e de lugares incríveis a ela foi recompensador. E nos deu um gás maior para seguirmos em frente. Hoje conseguimos ver que a nossa necessidade de embarcar em algo novo foi a melhor escolha que fizemos. Claro que passamos por muitas renúncias. Entre elas, a maior é a saudade. Mas este um ano foi de muito crescimento e evolução. Vencemos desafios, não deixamos nos abater. Rimos da simplicidade que vivemos hoje. Desfrutamos de cada momento, de cada cidade que passamos. Conhecemos pessoas, histórias, lugares pouco conhecidos, que possuem uma rica cultura. Nos emocionamos muitas vezes e sentimos um imenso privilégio de estar aqui. Queremos conhecer muito mais. Muitas cidades, vilas, mais pessoas que enchem nosso coração de ternura. Cada dia temos mais certeza que a nossa passagem por aqui tem muitas razões, das quais ainda estamos saboreando a descoberta. Somos muito gratos a Deus que nos permitiu chegar aqui e nos presenteou com este propósito tão lindo. Somos gratos a esta cidade, este país, a este povo que nos recebeu tão bem. As infinitas oportunidades que têm nos surgido. Aos amigos conquistados ao longo deste ano e a esta chama em nosso peito que nos faz acreditar e persistir em nossos sonhos. E a vocês que nos acompanham, nos incentivam e, assim como nós, lutam pelos seus objetivos. Muito obrigado pelo carinho, Raul Santos. E sim, com certeza valeu a pena vir pra cá. Viver tudo isso é um privilégio. Quando conseguimos enxergar algo positivo por detrás de um simples desejo, é quando percebemos os planos de Deus e do universo em nossas vidas. E é isso que faz tudo valer a pena. Portanto, acredite e persista em seus sonhos. Eles podem te proporcionar realizações inimagináveis. Legenda Adriana Zanotto